Muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, na manhã desta quinta-feira. Ao vivasso, o programa vem assim pra você de volta aqui, né? Depois aí de um periodozinho de férias, porque todo mundo é ser humano, todo mundo precisa. Eu também precisava, porque eu sei aí que os próximos meses eles vão ser muito intensos. Então se ligue aqui, juntinho com a gente, que tem muita coisa hoje aqui no programa. Nessa volta, eu já trouxe aqui, ó, muitas dicas pra você que tá aqui nos assistindo de como incentivar as vendas do seu negócio agora nessa reta final do ano. A gente sabe, né, que a economia sempre dá uma aquecida. Como aproveitar tudo isso? Já, já, tem muitas dicas pra vocês. Também vou trazer dicas sobre férias escolares, o que fazer com a criançada aí, que já não aguenta mais ficar em casa, agora, né, que tá voltando aí a vida normal, vai entrar de férias, também vão ter muitas dicas pra vocês. E é claro, se a gente tá falando de final de ano, a gente tá falando de Natal, Dezembro, também tem dicas hoje aqui de doces aí para o seu final de ano. É muita coisa boa. Eu preparei a volta com tudo e, é claro, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Vim Assim Está Começando agora. Oral Únique. Cada sorriso é único. Bom dia, bom dia, mais uma vez pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste aí, ó, pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Obrigada, tá, pela sua companhia, principalmente o pessoal aí do interior, né, que nos assiste muito pelo aplicativo, de verdade, muito obrigada. Seguinte, lembrando também, tá, que a gente tá lá, ó, sempre Instagram, YouTube, Facebook e Twitter, facinho pra você nos encontrar nessas plataformas, corre lá, acha a gente e interage bastante, tá, jóia? Vamos lá começar o nosso dia, porque chegamos na reta final do ano, assim, dia 2 de dezembro hoje, né? E aí, geralmente, a economia, ela tende, né, a ter um aquecimento nesse período, já que as pessoas, elas costumam comprar mais. E aí, pra dar dicas de crescimento para o seu negócio, eu estou aqui com ela, que não é ninguém mais, ninguém menos, do que Keila Gabriele, mentora de empreendedorismo digital, maravilhosa, lindíssima. Essa mulher, ela vem aqui de vez em nunca, mas também quando a bicha vem, ela traz dicas preciosas. E aí, vocês, com certeza. Obrigada, amiga. Bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez, meu amor. Qual ou quais são, já começo com essa pergunta, viu? Os principais erros dos empreendedores agora, nessa reta final de ano? Então, é muito importante a gente sempre fazer estudos para entender o que é que o nosso consumidor, ele quer. Sim. Por mais que seja óbvio isso, eu vejo muito uma venda cega, uma venda sem entender, né? Então, a gente precisa entender, poxa, até estava vendo as outras entrevistadas, né? Elas estavam ali trazendo coisas que vão demandar agora, né? Então, são produtos de Natal, então, o que é que eu, eu vendo roupa. Então, qual tipo de roupa que é aquela cliente, que eu conheço um pouco mais, ela realmente vai entender, ela vai querer. Então, qual é o tipo de roupa, quais são as cores que ela gosta? Eu acredito, Mara, que a venda, ela ficou muito mais próxima. Quem tem um relacionamento mais próximo hoje, consegue vender com muito mais facilidade do que uma pessoa que realmente não tem esse relacionamento. Então, essas vendas de WhatsApp, né? Vendas de você entender, poxa, a Mara gosta de azul. Então, eu vou lá e entender, olha, Mara, eu separei tal e tal peça para você. Sei que você gosta de azul. Isso, exatamente. Então, eu entender o que é que o cliente quer é uma grande questão. Eu vejo muita gente vendendo produtos que não estão adequados às necessidades. Eu acho que esse é o grande erro. E as redes sociais, elas ajudam muito a você entender, né? Com as enquetes, com caixinha de perguntas. É a interação, a troca. Tem ferramenta que pode ajudar isso. Eu acho que falta muito a troca. O grande erro hoje é eu querer empurrar sem querer entender. E é difícil entender o que o nosso consumidor quer, o nosso cliente quer ou não? É uma conversa, né? O meu mentor fala muito que a nova venda é uma conversa. Sim. É uma amizade. É tanto que, por exemplo, tem aqueles vendedores de loja que já conhecem a gente e que já não vai oferecer um produto que a gente não gosta. Que não é nosso estilo, né? Então, é muito simples a venda. Só que a questão é o quanto de disposição você tá querendo resolver aquele problema da sua cliente, né? Teve até uma vez que eu ia viajar e eu tava desesperada por um óculos. E eu falei com quem? Com uma pessoa que era do meu convívio, que sempre tava ali mandando uma mensagem a outra. Tava sempre sendo cortês comigo. E foi ela que eu lembrei. E aí eu entrei em contato com ela. Não tinha numa loja, tinha na outra. E fez ali o teretete e eu consegui comprar aquele óculos. Então, é se fazer lembrado e entender que a venda é a afetuosidade, né? A gente gosta de ser bem tratado, né? O atendimento hoje, depois da pandemia, ele é primordial. Muito bem. Criatividade também importa? Com certeza, né? Porque o cliente hoje, ele tem o acesso à internet. Então, ele vê tudo, ele quer saber de tudo. Ele compara. Ele compara. Então, assim, é muito importante a gente entender que se eu vendia aquele tipo de batata, só a batata. Hoje eu tenho que vender a batata com queijo cheddar, com bacon, com não sei o que, com não sei o que. Verdade. Ah, eu tenho criança, por exemplo, tenho Clarinha. Clarinha tá na escola, beijo filha. Então, eu tenho uma criança de 8 anos, então, aquele restaurante não tem infantil, né? Até uma quentinha, fazer uma quentinha que é adaptada pra criança, né? Então, a mãe vai dizer, poxa, eu vou comprar uma quentinha, duas quentinhas, não vou. Entende? Então, essas adaptações não precisam ser Steve Jobs, amiga. Não precisa criar um negócio gigantesco. Eu acho que é a questão do cuidado e do olhar pra entender, poxa, quem é a minha persona? Quem é meu público? Eu vendo mais pra mãe? O que é que eu posso criar pra mãe? Ah, então, vou criar aqui uma sobremesa, um mousse. Entendeu? A pessoa tá ali conversando e já faz aquela venda mais consultiva, entendeu? Dizer assim, poxa, vou mandar um pouquinho de mousse pra ela. Sim. Entendeu? Pra ela provar. Pra ela provar. E da próxima vez, a minha filha já vai ter provado. Então, são pequenas adequações que já dão muito resultado. E é legal que a gente fale isso, né? Porque, como eu falei no começo da entrevista, a economia, ela tá retomando. Isso. As pessoas, elas estão voltando à vida real e tal. E aí, consequentemente, também, né? Retoma toda essa necessidade de comprar, porque a gente gosta disso. A gente gosta, às vezes, até de presentear as outras pessoas. E aí, ter essas dicas são essenciais porque vai fazer, né? A gente dá aquele start e acordar, né? Pra essa reta agora que tem essa demanda realmente maior. Com certeza. E o cliente, né? A gente tá vendo aí, né? O consumo de entretenimento, assim, absurdo. E os meus alunos e alunas, eles têm reclamado. Porque a Black Friday não foi os números que a gente esperava. Ah, foi? É, os números não foram. Aí fala, avaliação, assim, da Black Friday. Tudo que a gente tava achando, porque veio aí, né? Outubro, outubro, novembro, a gente achava que a curva ia subir muito. E não subiu, né? Então, a gente tá realmente apostando agora pra dezembro. É como você disse, é o sprint final. Tipo, tem que não ficar só no digital, sabe? Eu acho que é aquela coisa do ligar. Ligar pra clientes antigos, né? Mandar, tipo assim, não entrar em contato pelo WhatsApp só pra mandar a lista de transmissão, não. Sim. Mas mandar uma mensagem, mandar um áudio mais personalizado. Oi, Mara, tudo bom, minha querida? Então, olha, eu tô aqui, sinto falta de você. A pessoa já vai dizer, poxa, nessa minha falta. E aí dizer assim, olha, nós estamos com quarta-feira com descontos de 30%, 50%, né? E aí eu já quero que bonificar se é um cliente antigo, nunca mais foi lá. 20% na tua hidratação, eu já tô te dando um bônus de hidratação só pra voltar. Porque, na verdade, é aquele perder pra ganhar, entende? Porque a venda é relacionamento. Se eu não tenho um relacionamento com os meus clientes, eu não vou vender mais. Então, eu acho também, até voltando pra primeira pergunta, o mau gerenciamento de uma carteira de clientes. Você tem muitos, mas você não consegue gerenciar. Isso, é aquela coisa, vender uma vez, mas não pega o número do cliente, não faz o cadastro de e-mail, não pega o WhatsApp ou o Instagram do cliente, entende? Então, a gente tem que vender e vender de novo, né? Teve até uma academia que eu achei fantástico o atendimento deles de pós-venda. Sim. Foi até meu irmão que foi. Ele foi e tal. No outro dia, eles ligaram e perguntaram, olha, Gabriel, como é que foi, né? Aqui, ele, ah, amei, nananã. E eles disseram assim, quantas pessoas tem na sua família? Tem casos de obesidade? Entendeu? Então, essa venda mais construtiva é pra entender, porque nós somos comunidades, né? Você tem X seguidores, eu tenho X seguidores. Então, cada pessoa tem uma comunidade. Hoje, por mais que seja mil seguidores, são mil pessoas, entende? Então, assim, como é que a gente faz pra influenciar? Uma outra coisa bacana é mimos pro Natal, né? Então, o seu cliente, ele vai tá filmando ali e vai tá marcando, entende? Então, são pequenas coisas. Você falou do online, todo mundo fala, né? Com online, ah, é muito bom, ajuda muito. E, de fato, realmente, a gente jamais vai tirar aí, né, os grandes louros do online. Mas o offline, né, esse tete-a-tete, esse atendimento mais personalizado, isso faz total diferença, Gabi? Faz. Eu acredito que hoje, Marinha, não tem mais como separar. Não separa. Tá junto. Tá tudo junto. Só que a gente precisa entender que o conteúdo, ele é uma ponte pra venda. Ele não é a venda. Eu acho que fica todo mundo muito, ah, meu Deus, conteúdo, conteúdo. Legal, mas às vezes o teu saque não tá bom. A gente perde a venda no WhatsApp, ou a gente perde a venda por a gente não ser mais afetuoso, de dizer assim, Mara, eu vou te ligar pra tirar tuas dúvidas, porque a gente vai aquecendo o lead, né, que a gente chama. A gente vai aquecendo a relação, até a pessoa se sentir realmente com muita confiança de comprar de você. Então, por exemplo, uma ideia. Eu sou um salão de beleza, uma mulher que trabalha com cabelos, e uma psicóloga. Eu posso fazer uma live entre as duas, e eu vou tá trocando a audiência. Eu posso tá trocando ali indicações. Então, isso é uma questão. Eu posso também tá dando bônus que vem do online, você faz uma enquete, a pessoa responde. Aí você vai lá no direct, responde e diz, olha, eu acredito que você não conhece ainda o nosso salão de beleza, e eu vou te dar aí 15% na tua primeira vinda ao nosso salão, pra tomar um café, pra conhecer os nossos serviços, né. Vou te dar uma hidratação. Então, eu acredito nesse cross, sabe. Eu acredito que dá pra gente, porque o cliente, ele tá no digital, amiga. Eu tava ali, tava todo mundo no celular. Não tem como. Agora, a gente tem que ter uma estratégia mais agressiva. Sim. Entende? Pra que a gente consiga trazer o cliente. Porque como é que o Uber Eats vende de novo? Porque ele manda uma notificação pro meu celular, de forma mais agressiva, que me diz assim, olha, eu tenho algo pra você. Então, eu retorno pra ele, né, entre duas plataformas, ou a quem me dá alguma coisa, eu retorno. Ah, Gabi, mas eu não tenho tanto dinheiro pra tá investindo pra trazer pessoas. Mas, poxa, investe X% pra trazer novos clientes e X% pra resgatar pessoas que nunca mais foram. E aí, eu acredito nessa dança das vendas. Como me diferenciar do meu concorrente? Olha, eu acredito... Eu acho que essa pergunta todo mundo quer saber, né. Eu acredito, sabe, amiga, que é uma questão... Infelizmente, nós não temos um atendimento expressivo, sabe. Assim, a gente não tem um atendimento de todo lugar que a gente vai, a gente é super bem atendido. Até um dia desse, eu peguei um Uber e o cara disse, o ar-condicionado está ao seu agrado. Eu disse, meu Deus do céu, cadê as balas, né. Porque se eu vai pro Uber, minha gente não tem uma bala mais. Entendeu? Acabou, acabou. Isso aí ficou lá na passada. Então, eu acredito muito que o atendimento, ele ainda é algo muito expressivo. Porque as ligações são emocionais, entende. Então, você ter um preço que é interessante, porque todo mundo vai olhar pra preço, entende. Um atendimento, um pós-venda. Eu acredito que esse conjunto, por não ter muita gente que faz ainda, porque infelizmente, às vezes você gacha 200, 300 reais num salão de beleza e não lhe oferece uma água, sabe. Então, assim, às vezes você tá buscando uma coisa extraordinária, priotécnica, e você não tá fazendo o básico pra que teu cliente retorne e se sinta amado. Porque é isso que a gente quer. A gente quer realmente, a gente escolheu aquela empresa. Então, é tão bom a gente chegar numa empresa e alguém saber seu nome, né, alguém já trazer uma água. O que é que você quer, meu amor? É ter um bolinho de cenoura aqui pra você. Entende? Porque nós somos ativados pelos nossos sentidos, né? Isso é bem neuromarketing, né? Quem realmente quer vender mais, tem que entender do ser humano. Conquista, né? Exato, é conquista mesmo, conquista. Quem não é visto, não é lembrado. A gente sempre escutou muito essa frase, né, voltada pra publicidade. E aí? Eu acredito que é total, né? E eu falo muito isso em relação aos vídeos, né? Você que também trabalha com, né, a questão da voz, da questão do falar bem. Eu vim da Tracto, né, dei palestrinha a Tracto, e uma coisa que o Pablo Marçal falou interessantíssima, ele falou assim, quem não sabe vender não compra o que quer. Então, a gente precisa ter uma comunicação, assim, muito forte, porque essa comunicação, ela vai pra dois lugares. Ela tanto vai pro online, porque uma comunicação que é bem ativada, que é bem colocada, ela passa confiança nos vídeos, né? E a outra questão é o pitch na hora que eu te encontro, né? Então, quando eu te encontro, falar de forma segura é muito importante, né? Então, assim, eu preciso ter um impacto com você no online e no offline. Energeticamente, eu preciso sentir você, sentir o seu negócio, e que você realmente tá resolvendo um problema da minha audiência, né? Você resolve pessoas que não têm uma oratória tão forte, e eu ali a parte do digital. Então, o digital hoje, né? O consumo de stories é 80% da base do Instagram hoje. Então, a gente vai tá ali quantos stories você assiste por dia, né? Então, é uma ocupação mental quando você tem ali com o seu cliente. É a chance de lembrar. Eu adoro stories pra isso, e as lives também são importantes. E aí, tem curso, né? Agora, nessa renda final, pra ajudar o pessoal agora, inclusive. Eu nem ia fazer, mas eu dei de presente mesmo, porque muita gente cansada, né? Amiga de curso online, né? Então, acho que teve um, assim, sabe? Deu uma sacrada. Deu uma sacrada, deu. Eu tô com boja mesmo. Comprei agora na Black Friday, eu tô assim, ó. Assistindo só a glória de Deus. Mas, assim, cansa bastante. E, assim, a gente veio de um grande evento, e como a gente tava com saudade de encontrar todo mundo, trocar figurinha e o networking, então, vai ser agora, dia 4, no sábado. Vão ser 6 horas de curso. O preço estava fantástico. Presencial. R$197,00. Nossa. Tá muito bom mesmo. E, assim, é pra empreendedores e profissionais liberais. Psicólogos, nutricionistas, né? Tem muitos psicólogos que eu já atendi. Minha mãe tá aí bombando agora. Beijo, mãe. Meus beijos pra todo mundo. Maravilhosa. E é isso. Eu tô muito feliz. Meu Instagram é KeylaGabrieleOficial. Se você não me segue, vai lá. Tem várias dicas, vários reels, várias coisas bacanas. E é isso. Quero muito contribuir com a sua vida, com a sua jornada empreendedora, pra que cada vez mais o empreendedorismo alagoano, que é o que eu mais tô aqui já há 8 anos aqui fazendo curso, pra fortalecer e pra levar cada vez mais prosperidade pra eles. Muito bem. Então, ó, tem dica aí, viu? Muitas pra você que ainda tá aí na dúvida de como é que você pode alavancar o seu negócio. Agora, nesse final de ano e, é claro, também pra 2022. Por favor. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Sempre linda, maravilhosa aqui com a gente. Então, KeylaGabrieleOficial tá lá no Instagram. Muito mais dicas pra vocês. Obrigada. Obrigada, meu amor. Arrasou. Beijo. Você que tá aqui, ligadinho com a gente, não vai sair daí. No próximo bloco, vamos falar sobre férias escolares? Tem muita gente aí já tá desesperada em saber o que vai fazer com os meninos nesse final de ano, né? Pois é, vai ter dicas já já também.